Salve, salve galera, a gente está aqui no congresso de varões da igreja que eu congrego e vou gravar um pouco para vocês do meu dia a dia, um dia diferente, a gente está aqui na chácara San Diego vou tentar gravar um pouco para vocês, lembrando que é um vídeo é... um vídeo diferente né, um pouco do nosso dia a dia mas é isso aí, vou tentar apostar um pouco um pouco do nosso dia a dia aqui, então Deus abençoei, vamos embora para o vídeo a piscinazinha, ó, piscinazinha só fica, está estralando aqui, ó os irmãos ali então vou gravar um pouquinho para vocês, pessoal aí gravar um pouquinho para vocês aí do congresso dos varões, da igreja que eu congrego hoje de manhã, momento de oração paisagem muito linda aqui tem um campuzinho lá do outro lado, vamos gravar um pouquinho um pouquinho para vocês de tudo aí, ó os pezinhos de coco muito linda essa chácara chácara San é San Diego a gente vai atrás de fruta aqui, ali tem uns pezinhos de coisa, ó tem muito pé de coco, ó fora o Wilson é o Batata é o Irmão Batata muito lindo, pessoal, rapaz vendo um pouco dessa paisagem é isso, pessoal vou gravar um pouquinho para vocês ali filmar o riachozinho ali e vou gravando um pouco do dia a dia para vocês certo? E aí, E aí, São A Café da Manhã agora Tomar café agora, fica forte Cuida Cuida essa vez filmaram, ó filmaram aí, ó Ê é só que eu fosse a canção de comida ele tá indo banho filmou, filmou ali? e apoia filmou filmou, olha aí Ê Ê Ê queria tomar banho filmaram, viu queria tomar banho, tá vendo? firme aí que isso é histórico tem que filmar isso é histórico que tomar banho, toma uma poça Ficou com um sorriso vazio vamos ver se a tarrafeira é profissionalmente chama pô, ó é assim enrolado mesmo a pena que a tarrafeira é pequena aviso pega a picha aí é a fazenda é é é é é é agora ver o que é que vai pegar aí é 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 estão de férias rapaz, eu acho tudo verinho tudo bonitinho subindo os pés de coco para tirar a coco ali é isso aí galera, vamos embora olha o seu papai eu agora cadê a coragem? vai simbora, vamos entrar ali agora vou colocar de roupa agora para mim entrar também cadê a coragem de entrar na piscina? já estou bonzinho aqui é isso aí galera pode nos ter aí galera ali vai poder ser ali agora tem que tomar um banho também e mais um dia estamos aqui os irmãos ali outros na piscina ali cuida a graminha ali vem verinho chama só o teu nome é doce como o meu vai eu vou ler e deixar a minha sede mesmo e deixe a minha sede em Shebei e aí seus olhos são Nation e sua boca como a escada está vestido com a Vida Se fitted Oh, maravilha! Oh, caralho! Oh, caralho! Oh, caralho! Oh, caralho! Então, pessoal, esse foi o vídeo, né, sobre o evento aqui da igreja, da igreja que eu congrego. Homens de fé, né, tenha coragem. Então, é isso aí, a gente finalizou o evento, hoje é o último dia, a gente tá aqui já pra ir embora. Ó, piscina, paisagem muito linda, casando aí. Então, é isso aí, galera, fica com o vídeo, né, se inscreve no canal, compartilha pra amigo e até o próximo vídeo do canal e tamo junto!